Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Apesar que... Vocês conhecem o aplicativo WISH? É um... Várias lojas de departamentos chineses, né? Chineses, japoneses, que vendem para o Brasil, para vários cantos do mundo. E lá tem muita pegadinha, não sei se vocês sabem, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei um celular que custava R$ 7,00, era grátis, você pagava só o frete, que era R$ 7,00. Eu esperei bastante tempo, comprei e tal, tudo bonitinho. Eu não passo o cartão, porque o cartão eu fico com medo de passar, eu faço por boleto bancário, fular, apaguei direitinho, tudo legal. Aí depois eu fui sorteada, né? Sorteada. Chegou em casa e eu vou mostrar para vocês. Nesse pacotinho aqui, olha o celular. É isso, meninos e meninas, é isso aqui. É um... Um tipo de um... É um imã que você coloca, esse imã aqui, ele vai no seu celular, atrás, e aqui você coloca no carro e vai pregar o celular. Só que lá dizia que era um celular contando toda a história, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, contando tudo o que ele fazia, que tinha zoom, que tinha smartphone, era um smartphone, fone de ouvido, que vinha com tudo. Eu falei, ah, que legal, né? Vamos ver quantas pessoas compraram. Muitas pessoas, muitas pessoas. Teve gente que colocou foto, né? Que bacana, o celular legal, tal. Muita gente falou assim, ah, gostei. Gente do Brasil, bacana, gostei. Eu falei, ah, legal, né? Se é por sete reais, também se vim, se não vim, eu vou fazer a experiência, né? Por causa de sete reais também, eu vou esperar. Bom, demorou mais de três meses, mas chegou. E aí? É isso aqui. Chegou ontem, a caixinha pequenininha, estava na caixinha do correio, eu até espantei, porque eu não comprei nada, mas, uixe, espantei. E é isso aqui. É isso aqui que tem, ó, você tira o, a colinha aqui, olha, o ímã é bom, viu? O ímã é bom. Tira a colinha e coloca no, cola no, no seu celular, e depois, e essa partezinha aqui, você coloca no carro pra segurar o celular, pra você usar o GPS. É isso. Tem que tomar cuidado, cuidado com os aplicativos. O ímã tem muito, muito, muita pegadinha mesmo, tem várias, gente. Muito cuidado, porque, pra não comprar gato por lebre. Tem, é, também, procura evitar de usar o cartão, o seu cartão no ímã também, que é muito perigoso, você não sabe, também, que eles podem fazer. Pode dar um problema muito sério. Eu procuro fazer por boleto bancário, porque é muito mais seguro. Então, essa é a dica pra vocês. Esse daqui é o meu querido celular que chegou. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero, também, passar essa experiência pra vocês, para vocês não caírem nessa, tá bom? Cuidado com as pegadinhas do ísse, tá? Então, pessoal, eu até procurei o link pra colocar aqui pra vocês, vocês, mas não tem mais. Tem vários celulares lá que tem, é seis reais, sete reais, fala o preço, mas não é celular, você pode procurar, ver, que não é celular. E tem outro, no Wish, a gente não consegue falar com o vendedor. Esse é o problema, nunca consegue falar com o vendedor. Então, é isso.